Fala aí pessoal, e esse é mais um vídeo para você que curte grafite. Nesse vídeo eu quero agradecer a todos os inscritos do canal e todas as mensagens que vocês têm deixado nos comentários. O canal teve um crescimento bastante significativo nesses últimos dias, já a gente já está com quase 500 inscritos. Eu acredito que a gente possa alcançar a marca dos mil inscritos logo logo. Então, para os inscritos do canal, eu queria perguntar para vocês se vocês acham interessante colocar os vídeos nos meus rolés de grafite aqui no canal. Então, se vocês acham interessante, deixe aí no comentário para dar aquela ajuda. E tem alguns inscritos que sempre pedem para eu mandar um salve, para eu fazer uma tag ou uma ideia de um grafite. Então, vamos lá. Para o Boldin, ele já tinha pedido o maior tempão para fazer para ele uma tagzinha aí. Tira um print, brother. Fe__br__online Já pedi para fazer aí para ele um sup. Aí, mano, pega essa referência aí, ó. E também para quem me pediu há muito tempo, o Kima. Aí, Kima, espero que você tenha curtido, cara. E também eu fiz um alfabeto de grafite. Se vocês quiserem pegar de referência, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu Instagram. Vou deixar a foto lá. E se você veio por aqui pelo canal, deixa lá no comentário. Vim pelo YouTube. Então, é isso aí, galera. Vamos para o vídeo. Se vocês curtirem esse formato de vídeo, eu mostrando meus rolés, coloca aí no comentário. Se vocês também tiverem algumas dicas de vídeos de dica para grafite que eu possa fazer, também coloca aí no comentário. A ajuda de vocês, esse feedback vai ser muito importante para o andamento do vídeo. Então, deixa aquele like se você curtiu. Se você é novo aqui e está vendo esse vídeo, se inscreve aí para fortalecer. Para a gente bater essa meta dos 500 e quem sabe mil inscritos, valeu? Então, confere o vídeo e paz! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí!